No seu Roblox você vai pesquisar pelo jogo que se chama Island of Movie, o mapa é esse bem aqui. Beleza, pessoal? Já entrei aqui dentro do mapa e tudo que você vai fazer é vir na parte do Play It. Chegando aqui você vai ver que apareceu um botão azul bem aqui embaixo. Então, pessoal, se você clicar aqui no Reign the Code, você vai estar digitando aqui o código igual que eu tô escrevendo. Chama Victoria Lep, do jeitinho que eu escrevi aqui. Quando você der o Enter, no meu caso, falou que já foi. Olha, sucesso! Vai aparecer aqui, pessoal, um bandage, mas como eu já tenho um item, não apareceu pra mim. Significa que você coletou o item grátis. E, pessoal, esse daqui é o item que você vai ganhar. Esse lindo fone de ouvido roxo, que tem até mesmo uma folhinha aqui de desenho. Não é lindo, pessoal? O mapa se chama Play For UGC. Esse mapa bem aqui. Então, pessoal, já entrei dentro do mapa e dentro desse mapa você consegue pegar vários itens. Tudo que você precisa fazer fica uma quantidade de tempo. A cada tempo você ganha uma quantidade de pontuação que você pode converter ali para um item que você quiser. No caso, você clicando aqui no Get UGC, você consegue conferir todos os itens. Tem alguns itens, como, por exemplo, essa equipe de cabelo. Temos cabelo e alguns outros itens bem bonitos. Pode reparar que ele tem essa quantidade de timer. E pra acelerar esse processo, a gente tem a opçãozinha dessa roletinha. Inclusive, eu tenho até dois spins que você roda. E aí você pode estar ganhando aqui até mesmo um item grátis ou uma quantidade de ponto. No caso, eu ganhei 15 mil pontos, que é bastante ponto. Outra coisa que também tem é os minigames. Vou comprar um Robux pra pegar o prêmio no Brookhaven. O quê? Mil reais? Ei, não gaste seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Compra na Destiny World, o servidor do Discord, onde você consegue comprar Robux bem mais baratos. Você também consegue comprar Game Plus do Blox Fruit com preço bem menor. E o melhor é 100% seguro. O que você tá esperando? Corra pra Destiny World. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Onde tudo que você precisa fazer é completar o minigame. São vários minigames diferentes. Por exemplo, esse aqui que é o de parkour. Você não precisa ser o primeiro a terminar. Você só precisa finalizar. Enquanto eu tô fazendo o parkour, escolha uma das caixinhas. Me coloque aí nos comentários qual foi o item que você ganhou. Prontinho, eu ganhei 1500 pontos e mais 10 XP. Agora você vai esperar o próximo minigame. E assim você consegue acumular mais pontos. E depois você pode trocar por itens grátis. Então pessoal, pra gente pegar agora os códigos, tudo que você vai ter que fazer é voltar aqui no lobby principal. Se você descer bem aqui, você vai ver que tem essa opção dos códigos. Diferente dos outros jogos que ficam na tela. Esse daqui fica bem aqui. Só clicar em é pra interagir. E no caso, atualmente tem dois códigos que tão funcionando. O primeiro é 65k likes. Só colocar em claim. E pronto, a gente vai tá ganhando 15k de pontos. E o outro que é o star points. Vou colocar em claim. E a gente vai também tá ganhando 15 mil pontos. Isso ajuda bastante a acelerar o seu processo. Depois é só você tá coletando o item que você quer. O jogo se chama Training for UGC. O mapa é esse bem aqui. Nesse mapa, só de você entrar, você consegue ganhar ali um prêmio. Todo dia você ganha um prêmio. No caso, eu tô ganhando agora, se não me engano, esses troféus. E pessoal, como vocês podem ver, eu tenho quase um milhão de timers. E lembrando, eu quase nunca jogo esse jogo. E eu vou explicar o porquê. Porque basicamente, eu tenho muitos códigos. E eu vou tá mostrando todos os códigos. Sério, gente. Esse jogo tem código pra caramba. Pra você colocar os códigos que eu for mostrar pra vocês, coloca aqui nessa opção de código. Mas antes de eu mostrar os códigos, já deixa seu like e se inscreva no canal, pessoal. Porque de verdade, ajuda muito a eu continuar a fazer vídeos aqui pra vocês. Então já deixa o like e se inscreva no canal, porque é muito difícil achar esses códigos. Beleza, clicando na parte de códigos, eu vou tá mostrando agora todos os códigos. Então vai assistindo o vídeo devagarzinho. O primeiro código se chama SKU. Só colocar em check. O próximo código se chama BLXZ. Colocando em check, você também vai ganhar uma quantidade de pontos. Vamos agora para o Worms, do jeitinho que eu escrevi. O próximo código é o ARM, pessoal. O próximo código se escreve WILL25. O próximo é o mais fácil, DUAL, do jeitinho que eu escrevi. O próximo se chama YAYSPINS. Esse aqui dá várias roletas. O próximo é o MERMAID, de sereia, pessoal. O próximo também é o YAI, só que agora é POINTS, do jeitinho que eu escrevi. Vamos agora para o próximo código, que é o LUCKME. Assim mesmo. O próximo é o WAVE, bem facinho. Vamos para o CUT. C-U-T. O próximo é EVENT, desse jeitinho aqui. O próximo é o BIGWINS, assim que se escreve, pessoal. Vamos agora para o BEAR, de urso, do jeitinho que eu escrevi aqui. Vamos para agora o 7000, com o número 7. O próximo se chama STAR. Vamos para o PURPLE agora. O próximo se chama PANDA. Agora vamos colocar 4000. O próximo é o TY5000. O próximo é o TIB. Vamos agora para o 2000. E o próximo, o 1000. Depois temos o código VIP. E por fim, o FOLLOW DEVS, do jeitinho que eu escrevi bem aqui. E olhem só, pessoal. Eu consegui mais de 2000. Quase 2500. 2000 não. 2500 pontos. Só de timer, pessoal. Só colocando os códigos. É código pra caramba. E sempre está tendo códigos novos nesse mapa. Mas eu já vou mostrar aqui os itens para vocês, clicando no GCSTORE. Aqui são todos os itens. Inclusive tem essa daqui, que é uma face muito linda, TIB. E esse daqui é o único que precisa dos prêmios, tá? Mas a parte boa, pessoal. Que mesmo assim, você consegue muitas e muitas roletas. Olhem só. Eu ganhei mais de 300 roletas pra rodar. Sim, pessoal. Ou seja, eu venho aqui na parte do spin. E fico rodando aqui esse spin. Eu vou ter 300 roletas. Que vai ajudar muito. E até mesmo com essas roletas, você consegue ganhar alguns itens grátis. No caso, esse cabelo, esse outro cabelo ou até mesmo a face. Então, sério, pessoal. Vocês podem até colocar aqui no automático. Obviamente que você tem que estar seguindo o grupo. Enjoy the group. Se você entrar no grupo aqui, do criador. Você consegue estar deixando aqui essa roleta como automática. E aí você vai conseguir deixar aqui pegando os itens, tá bom? E pode ser que você queira até um item grátis só fazendo isso daqui. Sério, é muito bom. Ou você também pode clicar aqui em treinar. Pra ficar treinando. Pra conseguir mais pontuação. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixe seu like. Se inscreva no canal. E comente aí outras ideias de vídeos pra trazer aqui no canal. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.